A placa está no carro, tá? Muito bom dia, amigos internautas! Nesta manhã, manhã de terça-feira, meio friozinha assim em nossa cidade, porque nós estamos vivendo o outono. E hoje nós estamos aqui na PMA. Estamos ao lado do Tenente Rocha, que é o comandante aqui desse agrupamento. Tenente, o senhor bom dia aos amigos internautas da sua web favorita, fm.com, e também da sua Translagoas no Ar. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Muito obrigado aí, Carlos, pela oportunidade de expor um pouco do nosso serviço aqui da Polícia Militar Ambiental e uma oportunidade da população conhecer o nosso serviço. Bom, vamos falar para você, amigo internauta. Antes do Tenente Rocha fazer aquela apresentação de onde veio, como vocês podem prestar atenção, apesar de estarmos de máscara, mas o Tenente Rocha é um rapaz novo. Eu posso dizer assim, porque eu sou muito mais velho que o Tenente. É um garotão, mas ele é que vai falar sobre isso. Para que você, internauta, saiba quem é o Tenente Gabriel Rocha, novo comandante da PMA desde o dia 16 deste mês. Comanda a PMA de Translagoas, Água Clara, Selvíria e também da cidade de Brasilante. Ele tem o comando, a PMA tem toda essa cidade e que está sob o seu comando. O Tenente Rocha foi também da Força Tática e liderava a Polícia Militar em Brasilante. Ele comandou a Brasilante, tá bom assim? Bom, quem é o Tenente Rocha? De onde veio, fez a academia de polícia, de oficial, a idade do Tenente Rocha? Fica à vontade para se apresentar aos nossos internautas, Tenente. Opa, muito obrigado. Eu ingressei na Polícia Militar em maio de 2013. Eu sou goiano de Anápolis. E aí vi a oportunidade do concurso aqui no Mato Grosso do Sul. O requisito na época era nível médio ainda. E aí, assim que eu passei no concurso, passei por todas as fases, aí a minha turma foi enviada para o Rio de Janeiro. Formei na academia do João João dos Textos, aproximadamente três anos. E quando retornei para o Mato Grosso do Sul, fui lotado no segundo batalhão. Permaneci no batalhão aproximadamente quatro anos, onde eu passei por Brasilante como comandante, comandante da Força Tática por um breve período. E outra função que eu exerci com mais tempo no batalhão foi essa área de inteligência, que é uma área que eu tenho muito apreço. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para a PMA. Eu não pensei duas vezes, aceitei o convite. É um novo desafio, é uma nova área, onde com certeza eu vou ter que estudar bastante e desenvolver o serviço da maneira como tem que ser. Tenente, como se vê, a sua vida sempre está à frente de comando. Teve no comando da Força Tática, teve no comando do Brasilante e agora da PMA. Isso lhe traz um ego muito importante. Eu fico muito feliz, muito honrado. Eu realmente não esperava. Antes de ingressar na polícia, eu ainda trabalhei como agente sócio-educativo em Brasília. E assim, já era uma experiência na segurança pública. Então, antes de eu ingressar na polícia militar, eu não imaginava o quão interessante, o quão relevante que é o serviço que a polícia militar presta à população. Então, eu fico muito honrado disso. E essa questão do desafio, ela me atrai. Então, assim, tudo quanto é função que eu puder exercer, que puder ajudar, o meu desenvolvimento pessoal, profissional, sempre vai me atrair. Então, assim, quando surgiu a oportunidade, eu não poderia fugir desse desafio. Quantos soldados o senhor tem sobre o seu comando aqui na PMA? Atualmente, são 15 policiais militares, né? Para atender esses quatro municípios aí, que você bem falou. E a gente tem que otimizar bastante o serviço aí para atender todas as demandas, né? Que não é fácil, né? Não é fácil. Tenente, e quais são os seus maiores problemas nos rios da nossa cidade que está sob o seu comando? Então, é uma diretriz do nosso comandante, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, para o combate da pesca ilegal, né? E o estímulo do pesca solte. Então, graças a Deus, eu acredito que a bacia do Paraná, eu acho que ela não é tão problemática igual a bacia do Rio Paraguai, que é uma atenção que normalmente a sede da PMA dá mais atenção. Mas, o que a gente costuma cobrar aqui é a questão da autorização da pesca, né? Para o pescador amador e desportivo, e também do pescador profissional. Então, a gente vai fiscalizar se ele porta essa autorização de pesca, a questão se ele está pescando peixe nativo, se o cidadão é pescador amador ou desportivo, ele só pode pescar um exemplar de peixe nativo. Há essa diferença entre os peixes nativos e os peixes exóticos, que os exóticos são os peixes que não são dessa bacia, não são da fauna sul-mato-grossense. Então, é uma questão que a gente fiscaliza. Além disso, a gente também faz esse patrulhamento, esse policiamento ostensivo, para mostrar a presença da polícia militar. E com a presença da polícia militar, a gente inibiu esses delitos. Tenente, a população tem ajudado a PMA a fiscalizar? A população pode também ajudar a PMA a fiscalizar? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, a participação da população é vital, né? Porque segurança pública é direito e responsabilidade de todos, né? Então, já aproveitando a oportunidade, já convido a todos os cidadãos aí a ligarem no nosso telefone, né? 3929-1360, 3929-1360, ou comparecer pessoalmente aqui no nosso quartel da PMA, que é na Vila Piloto, Rua Taufic e Farram, 345. Todos estão convidados, serão bem recebidos aqui. Eu sempre estou aqui presente. Se não estiver, vai ter um policial militar ambiental escalado de serviço para receber a população. E tudo é sigiloso no caso de uma denúncia? Denúncia sigilosa. A gente vai tomar todos os cuidados necessários para não expor a pessoa. É muito importante a participação da população, desde maus-tratos a animais, algum animal que foi atropelado, crimes ambientais. A questão está muito em voga agora a questão das queimadas, né? Da população que às vezes faz um... Repolha ali as folhas secas, e mais o lixo, e faz aquela queima ali dentro da residência. É proibido isso. Então a gente pede para os cidadãos não fazerem esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso aí é relevante para a gente. Então a gente conta muito com a participação da população. Tenete, o senhor tem apenas, nesse momento, 15 policiais. O senhor tem uma vasta área para percorrer, para trabalhar, fiscalizar o seu dia a dia. Rio Verde, Rio Sucurdu, pois é uma grande extensão. Todos sabem disso. E também é água para danar. Com o jogo de cintura do tenente e de todos os seus comandados. Assim, eu como homem de inteligência, eu acredito que a gente tem que trabalhar de fato com inteligência. Quer dizer, até mesmo. Tem que pegar, tem que identificar os principais pontos, os principais focos do delito, intensificar nessas áreas, a gente fazer um planejamento prévio da operação, tentando, se eu tenho uma missão, por exemplo, em Água Clara, tentar otimizar nessa ida, por exemplo, ao município de Água Clara, já passar por todas as propriedades rurais que eu tenho que visitar. Por exemplo, Rio Verde passa pelo município de Água Clara. Então, já numa missão dessa aí, já focar também, às vezes, no patrulhamento fluvial no Rio Verde. Então, a gente tem que tentar otimizar dessa maneira para conseguir atender todas as nossas demandas. É, e também já que o senhor, tipo, tem que ir lá em Água Clara, no Rio de Água Clara. Quer dizer, já, para não dar um desgaste, viatura, combustível, homens, já faz uma coisa, só ficar um dia, dois dias, que já resolve o problema daquele dia. Quais são as ocorrências que mais acontecem dentro desse parque? O senhor, que a Polícia Militar atende? Isso. A gente tem uma demanda grande hoje em dia, não é uma atribuição somente da Polícia Militar Ambiental, mas é a captura de animais silvestres dentro da nossa cidade, aqui no município de Três Lagos, na zona urbana. Então, você pode verificar ali que tem dois papagaios ali, aparentidos, só que ali, no caso, ele estava domesticado. A questão gambá, que aparece bastante, às vezes cobra, essa é uma demanda grande hoje através do nosso telefone fixo. Mas também a gente tem uma rotina de vistorias que o Ministério Público revisita para a gente, então é um foco do nosso trabalho, essa parceria com o Ministério Público. Outro viés também é a questão da pesca ilegal. Dificilmente, quando a gente faz uma missão dessa fluvial, dificilmente a gente não pega alguma coisa irregular, principalmente ligado à falta da autorização da pesca. É basicamente isso aí. A questão de desmatamento hoje na nossa área aqui, desses quatro municípios, ela não tem tanta relevância para a gente, porque a gente tem uma grande área aqui, de plantação de alcalíptos, e hoje em dia, toda essa questão do desmatamento, ela é verificada através de satélite. então a gente não precisa ir em loco verificar a questão do desmatamento. Através de satélite, a gente consegue fazer um estudo ali de quanto uma área está sendo desmatada ou não, e aí a gente consegue fazer a nossa posterior fiscalização de uma maneira mais precisa, e até otimizando, conforme você tinha falado. então quer dizer que a PMA usa o satélite daquele momento para saber a área que está acontecendo o evento, para que a PMA já vai indo loco fazer a fiscalização. É uma surpresa danada, hein? É uma surpresa danada. Tenente, o senhor já deu o telefone por duas vezes, mas nada melhor do que mais uma vez o senhor fazer a colocação desse telefone que é muito importante. É o 67, né? 39 29, 360. 39 29, 360. Funciona 24 horas por dia e a população pode entrar em contato com a gente aí sempre que precisar, até mesmo para tirar dúvidas em relação às questões ambientais. Tenente, queremos agradecer a Translagos do Ar e também a webfavoritefm.com do senhor nos ter recebido nesta manhã e o nosso muito obrigado. Deixamos o nosso site como sempre quando o senhor esteve no comando de um grupamento lá no batalhão, o senhor viu que nós estávamos publicando as ocorrências policiais e queremos dar continuidade se preciso for no site nosso divulgar as suas ocorrências aqui da PMA. Muito obrigado pela oportunidade, com certeza todos os ocorrências que surgirem aqui eu vou encaminhar para o senhor para divulgar o nosso serviço, mostrar para a população e a PMA está de portas abertas tanto para o senhor como para toda a população. Muito obrigado precisando da 3 de agosto da web favorita olha eu tenho eu preciso fazer essa notícia agora nós estamos à sua exposição. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e que Deus o abençoe porque trabalhar no mato é difícil. Com certeza. um abraço excelente. Obrigado, abraço.